Total, gostei dessa, amor, não me diga com certeza Você tem que dizer que uma hora acabou Fazer isso, cara Com certeza, não me diga com certeza E o que vai passar Essa dor é o que eu vou tentar E agora, eu me pego total Eu gostei dessa, amor, não me diga com certeza Você tem que dizer que uma hora acabou Fazer isso, cara Com certeza, não me diga com certeza Você disse pra mim Vai passar Essa dor vai passar Doeu Toda nunca pensei em chorar por amor Chorei Toda vez que tô se amando pelo bar que eu bebeu Então, joga na tua ação E já vai esquecer E já vai esquecer Eu não sei Toda vez que eu errei, não me diga em mim Diz que eu quero aceitar Abrava no meu bem, mas o meu coração tá querendo parar Não me diga com certeza Você tem que dizer que uma hora acabou Com certeza, não me diga com certeza Com certeza, não me diga com certeza Toda vez que eu errei, não me diga com certeza Toda vez que eu errei, não me diga com certeza Não me diga com certeza Toda vez que eu errei, não me diga com certeza Volta o amor pra mim, pois o meu coração vai querer parar Não quero pra sempre, mas vai me deixar de chamar De me deixar de amar Paciência Mais um, mais um Mais um, mais um, mais um Não faz a linha, não faz a linha, não tá querendo se acabar Não faz a linha, não faz a linha Não faz a linha, não faz a linha Você já me suja, sabe que você é uma coisa Meu marido já é Tiago, não nem tem Tiago É, essa é a música nova, mas a gente tem que... É, só não é assim que eu tinha, sabe que eu tô aqui É Então, um outro Tiago Pode ser outra, uma coisa mais antiga do Tiago É, tem que estar arrumando, 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 Tiago